Saiu, não para, saiu lá, agora é do Fri, automaticamente já vai sair aqui, não tem lateral Já sai direto aqui pro Felipe, é a mesma coisa do outro lado, agora você já sai do outro lado Vamos lá Não esqueça, reponha o rato da bola do colheiro, gente Olha você, fala comigo aqui, caralho Veio Ei, olha aqui, amor Ô Elias Olha aqui Mira Aqui, olha aqui Vem, Gabriel Sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo, sobe, sobe Boa! 2, 2, Felipe Mais um, santo Boa! Boa 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 Rapinha Boa Rapinha Boa Rapazes Boa Rapazes Boa Aveu Vá! 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 Vai! 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 Liga laranja! Agora! Revisão! 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 Vamos! 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 Cadu gira! Cadu gira! Cadu gira! Vai! 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 Vai até o fim! Vai! 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 Vamos! Abre a bola! Vai! Vai! Abre! Abre! Vamos! Vai! 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 Abre! Vai! 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 Vamos! Balan! É... Vamos! Ben! Vai! GG 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 Bóla! Rega! Rega! Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia.